Então, tipo, existe essa discrepância também, né? Enfim, mas eu pude notar isso na prática e voltei pro Brasil com toda essa bagagem e aí voltei e disse pro mercado, tô de volta, velho. Só que eu voltei em 2012, 11 pra 12. Eu tinha 23, é isso, eu tinha uns 23, 22, 23. E aí voltei... Fez o protagonista da novela? Não, não, era um antagonista. Não, não, eu voltei e fiz uma participação. Primeiro eu voltei e mostrei pro Brasil como eu tava. Mais tatuagens, uns 10 quilos maior, que eu sei daqui magrelinho de tudo, cabeludo, voltei com o cabelo mais curto e mais forte, com umas tatuas. Aí fiz uma participação em Avenida do Brasil, de dois meses na novela. Novela voando, fiz uma participação. A Avenida do Brasil foi foda, né? E todo mundo que passou por lá brilhou muito, né? Divisor de águas, né, cara? Divisor de águas, que emendou Amor à Vida na novela seguinte, que aí foi, de fato, o Divisor de Águas na minha vida. Aí eu falei, caramba... Mudou mesmo, a coisa que rolou. Que sensacional. E aí foi toda essa história que eu te falei do digital. As coisas começaram a acontecer, o número começou a crescer, eu comecei com os public posts, e aí foi um dia que eu acordei, olhei a minha conta do Instagram, tinha um milhão, a minha conta do banco parecida com o Instagram. Eu falei, opa, acho que agora deu bom. Que legal, cara. Sabe o que que, na sua fala, quando eu noto você conversando comigo, eu percebo que você tem um poder de comunicação muito grande, você sabe argumentar muito bem, você sabe alinhar as suas ideias. Você sabe compartilhar elas de uma forma muito... Evidente, eu acho que essa sua comunicação ajuda para você conquistar os seus resultados. E o que eu noto em você também é que você tem um senso de propósito muito grande. Você gosta, você quer fazer as coisas acontecer, e você tem muita energia na tua fala. Você comunica muito da tua verdade. E eu acho que você, por conta dessa dificuldade que você encontrou no início, e superar essa barreira da dificuldade faz com que a sua verdade vá crescendo cada vez mais. Você vai se apropriando mais. Cara, isso eu posso realizar. Isso eu posso fazer. E é um mindset. Essa palavra hoje está muito em moda. Nada mais é mindset. É uma maneira de você pensar e colocar o seu pensamento em prática, como você encara o mundo. As pessoas que se propõem a aprender hoje em dia, elas precisam entender que primeiro elas precisam aprender o que elas sabem para aprender de novo. Meu pai falava isso para mim a vida inteira. Quando você acha que você sabe de alguma coisa, está na hora de começar a aprender. Perfeito. O grande problema das pessoas que têm excesso de conhecimento é a hora de compartilhar. É como compartilha esse conhecimento. Não adianta de nada você ter muito conhecimento e não saber compartilhar. Porque isso vai ser um gênio frustrado, que é um clichê do mundo. É exatamente o que eu falo no meu curso de comunicação. Eu lancei um curso digital agora, recente. Abri a inscrição, fechei a inscrição. O fato é que a comunicação é a maior habilidade para um comportamento de sucesso. Eu falo isso todo diariamente. Eu falo, a falta de comunicação é o que está fodendo o mundo. No português, claro. A falta de comunicação é o que está estragando o planeta. Porque entre o que você pensa e o que eu penso, pode existir uma distância enorme. Se a gente não fizer um alinhamento das ideias e deixar isso tangível. E o interessante é que as pessoas, elas não só se comunicam de forma falada. O seu lifestyle, a sua maneira de sentar na minha frente aqui, as suas tatuagens, o seu corte de cabelo, o relógio que você usa, o sapato que você usa. Tudo isso comunica. Sim. E a gente precisa se apropriar disso. Mas nem todo mundo entende isso, sabia? Não. Nem todo mundo entende que a forma como você se veste tem que trazer um pouco da tua identidade. Muita gente fala, pô, mas você se importa muito com a roupa que não sei o que. Véio, vestuário é investimento. É. O teu carro é investimento. Também. Eu aprendi isso, cara, antes de eu ter dinheiro pra ter o carro que eu tenho, ou os carros que eu tenho, eu já tinha esse carro. E dava meu pulo pra pagar ali, dava a prestação, porque eu sabia. Olha que loucura. Eu chegava numa reunião com um Fiestinha, que eu tinha roxo com o capô prata, desbotado. Eu parecia que tinha vitíligo o carro. O meu carro tava horrível. Não, pra você entender o nível do meu carro, juro por Deus. O carro tava desbotando e o capô pegou com força, entendeu? Faltou melanina no capô. Esse carro era tão escroto, que eu parava duas esquinas antes, chamava um táxi, dava quatro reais de táxi pra chegar de táxi, porque táxi é hype. Eu sou cool, eu chego de táxi. Perfeito. Entendeu? Sim, mas é uma estratégia. É óbvio. Eu sou estrategista do caralho, né? Eu sou estrategista, mas eu sou tipo o Sun Tzu da vida, assim. Eu sou na vida. E eu fazia isso, e eu olhava e falava, cara, esse cara vai me tratar de um jeito. Aí eu comprei meu primeiro carro importado. Pum, comprei. Eu lembro, na época, era uma Audi Q7. Paguei, sei lá, 400 pau no carro na época. Eu não tinha esse dinheiro na minha conta, assim. Mas paguei, financiado pra caralho, de 500 anos pagando o carro. E aí eu chegava na reunião, eu já tinha isso no meu peito. Eu falava, velho, eu vou chegar com um carro de meia milha, esse cara não vai falar de 10 conto comigo, porque ele sabe que você não paga a gasolina do mês no meu carro. Meus cachês automaticamente começaram a aumentar. O cara olhava e falava, mano, o cara chega num carro de meio milhão, como é que eu falo de pagar 10 conto pra esse cara, velho? Sim. E automaticamente, é isso, velho. As pessoas absorvem isso, e as pessoas passam isso pelo subconsciente dela. Ela não vai, mas ela já fez uma leitura. A hora que você sentou na minha frente, eu li você inteiro sem você ver, e sem que eu percebesse. Eu já li você inteiro. Você me mapeou, claro. Pra você adequar a fala ao ouvinte. Exatamente. É Bill Water, velho. Quem falava isso? Bruce Lee já disse, seja água, o seu poder de adaptação, o quão bem você se adapta às coisas é o que vai determinar o seu sucesso. Eu passeio por tudo, velho. Porque eu fui pobre pra caralho, e hoje eu passeio pelo corporativo com gente que tem dinheiro que eu nunca imaginei existir no planeta. Só que você conversa com o nego quebrado na rua, numa boa, de igual pra igual. Eu volto pra quebrada que eu fui criado, e troco ideia com os moleques sobre o funk que tá na moda, com a gíria do momento, não sei o quê. Mas eu sento no corporativo, e você quer falar de valuation de empresa de 5 bi, a gente vai conversar também. Esse é o diferencial que eu entendo do meu ponto. Eu transito bem por todas as... Eu faço uma nuance muito boa, saca? E acho que esse é o segredo das pessoas. O que falta pras pessoas é vontade, é interesse em se adaptar. Sim. Saca? Eu sou assim, eu não vou falar diferente porque eu tô com esse cara. E absorver conteúdo novo. Sabe o que é o problema? Eu acho também, Felipe, que muita gente hoje não se propõe a entender sobre algo diferente, sobre algo novo. Mas o cara que reclama que não sabe falar um idioma, ele não se propõe a aprender 5 minutos por dia de um outro idioma espanhol. Uma palavra diferente em outra língua por dia. O dia tem 365 dias e 6 horas. O ano tem. Se você aprender uma palavra diferente por dia e decorar, num ano você tem 365 palavras diferentes em outro idioma. É. Não faz sentido, velho. Se você não fala é por preguiça. É isso. Preguiça. E esse é um mindset que a gente nota muito, que não existe no meio de onde você é proveniente, que é o meio dos artistas, né? Que acaba sendo um meio super respeito, admiro e gosto. Porém, a gente nota que o pessoal vive numa zona de conforto muito grande, né? Infelizmente, é uma bolha. A arte é uma bolha no geral. E quando você sai dessa bolha, você enfrenta um julgamento gigantesco. Eu... É isso. Eu circulo por lá porque é o meu trampo. Eu gosto, amo o que eu faço. Mas eu sou completamente julgado. Mas a partir do momento que você saiu, rompeu com aquela bolha e volta vez ou outra, porque você tem essa prerrogativa. As pessoas te olham de um olhar diferente, com um pouco de preconceito ou com admiração? Então, existe o preconceito porque, tipo, traidor do movimento. Ele não é mais o chinelinho de couro da Franklin Roosevelt. Esse cara ia andar de Ferrari. Por quê? Porque eu quero. Só que existe uma parada muito doida, velho, que... Você já ouviu a frase, se não pode ir com ele, junte-se a eles? Sim. Então, eu fiquei de um tamanho que esses caras são obrigados a me engolir hoje. Entendi. Ele é obrigado a apertar minha mão e dar risada pra mim. Mesmo que ele quisesse fechar a cara, ele mostrar o dedo do meio, porque ele tem que dar risada pra mim. Perfeito. Porque eu fiquei de um tamanho que ele é obrigado a me engolir. E eu sei que esses caras não me dariam um oi na rua se eu não fosse do tamanho que eu sou hoje. Entendeu? Mas eles são obrigados. Tchau.